Rapaz, não sei por que que eu nasci budinho desse jeito, ó. Meu cabelo aqui sensial, ó. A cabeça parece que eu faço uma cabaça. Ô, bicho de cabeça feia da peste. Que vergonha, cara, de jumento sem mãe. O bicho é feio que dói, rapaz. Tem a vergonha nessa cara. Tem lindo o quê? Rapaz, solido e gostoso, rapaz. Olha, a venta dele tem uma ponta. Parece que é uma... Isso é feia de agulha, já vendo? Olha, é venta, feia do... Eita, olha de uma gangambá, rapaz. É bala, a melhor vez daqui não é feio de agulha, não. Cabeçudo da gota preta. Olha pra onde é a cabeça praia. Rapaz, velho. Tu não vale o peso da doida, velho. Quem não vale nada é tu, rapaz. Tu não vale nada. Tu não vale uma maçã de fumo matada, tu. E você não vale nem uma balanha, nem uma chiclete. Olha o braço dessa peste. Meu Deus do céu é braço. O braço todo engrangujado. Engrangujou o braço dessa porra. Rapaz, meu braço... Meu braço aqui não chega mais aquele daqui, não, rapaz. Ei, animado e feio da porra. Olha os tambos dessa gota serena aí. Nós tambos aqui é... Ai, que raça pra lá. É lindo e gostoso aqui, ó. É lindo e gostoso. As mulheres passam lá aqui, ó. Ei, que macinha. A mulher que quer que... Macinha aqui, ó. Macinha. Aí só tem osso nessa gota serena de uma gangazinha. É pra ser como todo dia, rapaz. Mas não parece. Porque tu é mais igual esse cancão do meio de agosto aqui. Esse ciringuejo da porra. Em vez de você sentar nessa cadeira aí, tu vai lá pra que macaco pro lado, macaco das palmeiras, pra ver se as músicas comendo e te morte. Que não foi outra coisa. Não sei pra que se as músicas comendo e te mortei, porra. Rapaz, não sou gorgi pra comer gogo toda hora, rapaz. Vai lá, rapaz. Debaixo das palmeiras vai ficar só menos o que fazer. Sem futuro... Tu não tem prestígio nem de um cachorro que comer ovo. Eu vou ser pergunto. Rapaz, eu não sou gorgi, não sou lagarto pra comer coco não, rapaz. Não é pra tu ir pra lá pra mutuco te comer. Não é pra tu comer mutuco. É pra mutuco te comer, rapaz. Eu não vou botar roça não, rapaz. Não, é pra tu sentar lá. Debaixo do palaua. Debaixo do palaua. Debaixo do palaua sentando lá. A mutuco tem o menos que interter o dinheiro. E eu não vou quebrar coco. Essa cabeça desse tamanho. Cabeça de jacar dessa daí. A mutuco acha bom, ó. Acha nada, rapaz. Mas também não tem o que mutuco morder não. Só tem osso.